Câncer de mama, um diagnóstico difícil de ser recebido. Mastectomia, cirurgia para retirar a mama que está comprometida com o câncer. Quimioterapia ou radioterapia, tratamento para matar as células cancerígenas após a cirurgia de retirada do nódulo. Essas três etapas são estágios difíceis de serem encarados. Algumas ficam no meio do caminho. Mas aproximadamente 95% das mulheres que são diagnosticadas com câncer de mama ficam curadas. Entre elas está Maria José. Em 2012, ela descobriu o tumor na mama. Já estava do tamanho de um limão e logo foi submetida à cirurgia. A mama foi retirada. Ela passou por químio e rádio. Todo o tratamento durou um ano. E hoje, após oito anos, ela ainda toma remédio. Mas voltou a ter a vida normal que sempre teve. Na hora que você sabe, você diz assim, você teve um câncer, na hora o impacto é muito grande. Você chora, você se aperreia, mas aí você tem que agir. Você não pode baixar a cabeça e ficar tendo pena de você mesmo. E sim, você não pode ter pena de você. Você tem que levantar a cabeça e seguir em frente. Hoje eu estou bem demais. Só agradecida a Deus estar viva cada dia da vida. Mas um detalhe fez toda a diferença. O apoio da família, principalmente do esposo. Fui dando força, dando força, porque o fator primordial de uma doença dessa aí é a família. Se a família não te dá em cima, não te dá apoio, não te dá nada, aí pode entrar em depressão. E é pior para todo mundo. E esse amor, assim, do casal fez vocês vencerem em cada etapa, né? Não resta dúvida, não resta dúvida. O amor é o principal. Se não tiver amor, aí vai tudo de água abaixo. A felicidade em passar por todas as etapas da doença também é estampada no rosto da Marli. Aos 43 anos, ela foi diagnosticada com a doença, um ano após a mãe dela ter câncer de mama. Assim que soube, Marli pensou que iria morrer. A ave maria foi um desastre na minha vida. Naquele momento eu pensava que ia morrer. Só pensava na minha filha, que ia deixar ela com 12, 13 anos. E só isso, só pensava em morrer mesmo. Nada, um barco afundou. E realmente é um choque muito grande para a gente que não passa por isso, né? Mas quando a única filha, Paula, estava prestes a completar 15 anos, Marli começou a sentir tudo de novo. Após 4 anos de tratamento, a Marli pensou que o câncer tinha voltado, porque começou a sentir dores nas pernas e a barriga inchar. Mas quando saíram os resultados dos exames, não era doença não, viu? Era a Maísa, que já estava com 7 meses, bem pertinho de nascer. Era a reviravolta da vida de Marli. A Maísa estava chegando e ela só teve um mês para organizar todo o enxoval, já que a menina veio ao mundo com 8 meses. De repente fui para o médico, aí ele pediu a ultrassom. Quando eu cheguei para fazer a ultrassom, aí o médico foi e disse que estava com 7 meses e era uma menina. E o susto, né? Aí o susto foi grande, eu não sabia se chorava, se ria e disse, meu Deus, vou começar tudo de novo, depois de 43 anos. Aí depois de um mês, eu marquei as fotos para tirar, para fazer um buque, tudo. Só que não deu tempo. Quando foi com um mês e pouquinho, ela nasceu. A data do médico não deu nada certo. Foi a data de Deus. E hoje, com um ano e três meses, Maísa é a lembrança de uma fase ruim, mas a esperança de um presente divino. O que era um marco definitivo de 5 anos, hoje se torna um ponto referencial importante. Realmente, se o paciente ficar 5 anos em acompanhamento sem evidência de doença, na grande maioria dos casos, esse tumor não vai recidivar. Mas isso não é algo definitivo. Por isso, atualmente, ainda assim, mantém o controle, o acompanhamento, a solicitação de exames de imagem e avaliação clínica ambulatorial, no consultório. Mesmo que sejam anuais, mas esse paciente tende a retornar. Até porque o paciente, mesmo retirando uma mama ou parte da mama, ainda existe a parte dessa mama para cuidar, existe a mama contralateral, existe todo um corpo a ser avaliado, acompanhado. Lembrar que as mulheres são susceptíveis a outras doenças, além da doença da mama oncológica. Então, é extremamente importante ter esse acolhimento e essa atenção global na mulher e no paciente como um todo. Não só num fragmento mamário, só na história do mamário, mas sim na história da pessoa, da paciente. Estima-se que ainda este ano, mais de 66 mil mulheres sejam diagnosticadas com câncer de mama. Mas seja na descoberta, durante o tratamento, ou tendo passado dessas duas fases, a fé e a coragem são fundamentais e a vontade de viver pode ser a cura. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti